Então, hoje a gente tem a particularidade de ter registros tanto físico quanto digital. Em relação ao físico, eu sempre indico que todo mundo mantenha essa documentação, não importa se é uma foto, se é até um livro que é o mais antigo, se é um registro, uma certidão de nascimento. Eu sempre recomendo manter esses documentos em um local seco, que seja, como eu posso dizer, com pouca umidade mesmo, porque geralmente tem alguns locais das casas que costumam ser um pouco mais úmidos, eles não são o local ideal para a gente guardar a documentação. E além disso, é importante ser um local com pouca umidade e sempre num local limpo. Assim, ser limpo é o mínimo que a gente precisa ter, para que a gente não tenha nenhum tipo de infestação de insetos. O que acontece muito, é muito comum a gente ter problemas de traças, problemas de formigas.